Acidente com um baita de um carrão, hein? Uma BMW saiu da pista. Olha a imagem aqui, minha gente, onde foi parar esse carro. Veja só. Saiu da pista ontem à noite, foi na BR-376 em São José dos Pinhais. Pouca iluminação, asfalto molhado, excesso de velocidade. Aí complicou geral. Vamos ver? Ao fundo, viatura do 17º Batalhão. Aqui também caminhão do Corpo de Bombeiros e o veículo se perdeu exatamente neste ponto. Ele saiu da pista aqui na BR-376 em São José dos Pinhais. O carro atravessou tudo isso aqui, capotou e foi parar do outro lado. No veículo, quatro vítimas. Três delas foram socorridas. Segundo informações, um rapaz que estava dentro do carro, ele acabou saindo do local. Quando chegamos ao local, a princípio tinha saído como apenas uma saída de pista, mas ao verificar a gente percebeu que na verdade o veículo haveria capotado aqui e que teríamos quatro vítimas no local. Então, devido ao mecanismo de trauma e possivelmente a alta velocidade no tráfego aqui, nós tivemos uma vítima mais grave que foi encaminhada ao Hospital Cajuru e outras três vítimas com ferimentos mais leves. Tempo chuvoso, pista escorregadia e alta velocidade. Provavelmente isso ocasionou o acidente. O motorista se perdeu e aí caiu aqui embaixo. De acordo com as primeiras informações, a vítima mais grave seria o passageiro e foi levado para o Hospital Cajuru.